Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e seguinte, galera, vamos fazer um trato aqui, ó, um trato, um trato. Se vocês baterem 15 mil likes nesse vídeo aqui, eu faço o mais rápido possível a série que vocês tanto querem do Saruto. Mas, mano, o mais rápido possível mesmo, sabe? O mais rápido mesmo. Mas tem que bater 15 mil likes, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e mandar pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, beleza? Então, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, velho, se inscreve, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, hoje foi meio estranho a minha patrulha lá na cabeça do Hashirama, onde a Sarado tava, sei lá. Parecia que só tinha ninjambu lá, não entendi muito bem. Será que a Sarado foi fazer algum exame, alguma coisa? Ai, tá. Ai, mas é uma coisa boa, né? Eu tô conseguindo ficar muito bem nesse meu modo azul. O que é aquele cara pulando em cima da minha casa? Ai, meu Deus do céu. Quem é o tio Sasuke? Eu tenho certeza que é. Certeza que é. Ai, meu Deus, por que ele tá pulando em cima da minha casa? Tio Sasuke! Ah, oi, 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 Boruto. O que você tá fazendo aqui em cima da minha casa? Ah, eu tava treinando um pouquinho. Treinando? É, é. Ai, meu Deus do céu, Tio Sasuke. Tá, duas coisas eu tenho que falar. Uma, por que a Sarada tem algum exame, alguma coisa hoje? Tu vai ter uma surpresa daqui a pouco, Boruto. Mas lembra que eu falei que eu ia tirar uma foto do Saruto? Ai, lembro. Então, olha isso aqui rapidão, ó. Vem cá. Ai, deixa eu ver, meu Deus do céu. Olha o cara que destruiu tudo aqui, Tio Sasuke. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui. Ah, ah, não. Olha a carinha dele. Ah, olha a carinha dele. Não, 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 não. Ah, não, Tio Sasuke, não. Gostou? Gostou. Ele tinha que ativar os olhos dele, né? É, lógico. Olha ali. Ah, mano, ele ficou muito legal nessa foto. Não ficou? Ele não parece até alguém que você conhece? Ah, ah, ah. É lógico, ele parece eu. Ele parece eu. Que você? Parece eu. Ai, Tio Sasuke, mas tá. Eu tenho que te falar duas coisas. Ah. A primeira é que... E aquela sala que a gente vai fazer pra treinar? É verdade. Eu tenho que pegar o material ainda. É, porque isso vai ser muito importante. Sabe por quê? Ah. Porque a gente tem que ficar muito forte agora, Tio Sasuke. Verdade, pra guerra, né? Pra guerra. E sabe mais uma coisa? Ah. Lembra que o seu irmão veio aqui e pegou um pedaço do chakra da minha filha e tudo mais? Nossa, verdade. Não, sabe quem veio me fazer uma visita ontem? Ah. O Kawaki com o clone dela. O clone dela, eu sabia. Eu falei pra você. Eu avisei pra você. O clone dela. E no começo, Tio Sasuke, eu dei um Rasenga, mas um Rasenga tão forte que ficou concentrado nele que eu acho que eu destruiria a vila com esse Rasenga. Só que eu concentrei tudo no corpo dele e girei, sabe? Aham. Ele ficou muito feito, Tio Sasuke. Muito mesmo. E ele morreu? Destruiu ele? Não, não destruiu o Kawaki. O que aconteceu? Ele tava com o clone da minha filha e salvo, tipo, voltou ele à vida. Não, 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 não. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não, 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 impossível. É verdade, Sasuke. Ele não sofreu nenhum ferimento depois disso. Então, sorte que é só um pouquinho do chakra dela ainda. É, mas sabe o que foi o bom que eu consegui saber dessa batalha? Ah. Teve uma hora que eu tava tão chorando, Sasuke. Tão chorando tanto, 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 que... O meu amor, que eu sinto por ela e pelo Saroto, meio que fez ele não curar mais, sabe? Tipo, ele curava, mas o meu Rasen era tão forte com o amor dos meus filhos, que ele não conseguiu, tipo, resistir, sabe? Meu Deus, então quer dizer que você conseguiu derrotar ele, tipo, por enquanto? É, derrotar não, né, porque ele foi embora, né, mas... Tá, mas ele já foi embora, né? É, ele foi embora, ele foi embora, ainda bem, né? Tem certeza, não tem mais, não tá mais ele aqui, né? Não, não, não tá mais ele aqui. É, eu acho que ele não tá aqui, né? Deixa eu usar o meu Tenseiga, deixa eu ver se ele tá aqui perto... Usa o seu Sharingan, Sasuke. Eu acho que eu não tô conseguindo... Ainda é o Sharingan! Eu não tô conseguindo ver nada com o meu olho aqui. Linho, comeu. Mas calma, eu tô sentindo... A Sarada tá na minha casa? Ah, então, é por isso que eu tava perguntando, porque se você... Se você viu ele aqui agora. Não, não, ele foi embora, não tô sentindo ele também aqui, mas tô sentindo a Sarada e... Alguns pequenos chakras aqui na minha casa. Então, sabe, não vai ainda lá, não vai ainda lá, não, não, não vai ainda lá. Por quê? Porque a Sarada tá aqui. Não, é que ela tá aqui, eu tô entendendo, mas o que que tá acontecendo? Hoje sua filha vai nascer. Quê? Sua filha vai nascer hoje. Hoje? É. Tanto, a gente tem que levar ela no médico agora. Não, lá não é seguro. Tio Sasuke, ela vai nascer, meu Deus do céu. Ai, mas lá é seguro sim, Tio Sasuke, é um hospital, tem que ter tratamento médico lá. Ai, meu Deus, não, aqui tem que ser lá, ela pode ser perigosa, imagina se aparece o Itachi lá. Ai, meu Deus, tá, mas ela tá aqui na minha casa. Sim. Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 ela tá inconsciente, tá? Por que que ela tá ali? O que aconteceu com ela? Ela tá inconsciente, calma. E quem são essas pessoas na minha casa? São os médicos ninja. Ai, meu Deus do céu. Quem que pensou nisso tudo? Eu. Tio Sasuke, você tem as piores ideias possíveis do mundo. Ah, então você queria que sua filha fosse sequestrada quando nascesse. Não, né, mas na minha casa? Sim. Boruto. E o Saruto tá com quem? Saruto tá com... Com quem? Tá, tomando sorvete. Com quem? Com o Kiba. Não, vocês não deixaram meu filho com o Kiba, né? Desculpa, mas é que ele já pode se cuidar ali. É, mas ele é mais forte, ele é mais fácil. E ele, cuidado do Kiba, né? É, então. Ah, então, mas Sarada, por favor, aguenta, por favor. Eu sei que você vai aguentar esse parto, por favor, por favor. Não mexe, não mexe, não mexe nela, não mexe nela, não mexe nela. Eu não vou mexer nela, mas tudo bem. Eu vou ficar aqui o processo inteiro. Vai, pode ficar tranquilo, meu amor. O que, gente? Não, ai, meu Deus. Você não vai poder ficar aqui. Por que não? Vem, vem, Boruto. Não, tio Sasuke. Você não pode ver isso, vem. É minha mulher, que não é minha filha. Não, eu vou ficar aqui. Você só tá atrapalhando. Você quer acabar atrapalhando esse parto? Ah, mas eu quero ficar aqui. Vem, vem, vem logo, vem. Ai, tá bom, eu não posso nem ficar no parto da minha filha, beleza. Fica aí, eu vou te avisar quando vier, entendeu? Fica aí esperando. Ah, eu tenho que ficar... Ah, você pode ir lá. Fica esperando. Ah, meu Deus, eu vou matar ele. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo lá? O que que tá acontecendo lá? Eu tô ansioso, meu Deus do céu. Ai, deixaram um sábado. Eu tô indo com o Kibra. Deixa eu dar uma olhada. O que que tá acontecendo? Ai, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Ai, meu Deus do céu, que agonia. Boruto, não, pensa vir aqui. Fica aí. Por que você pode? Você pode ir um parente? É, calma aí. Vai nascer agora mesmo. Ai, não. Fica aí. Não, tio Sasuke. Eu tô com medo, eu tô com medo. Fica aí. Fica olhando pro Saruto aqui, ó. Olha como é que ele é legal. Que droga! Meu Deus do céu, eu tenho que esperar a minha filha nascer. Vem cá, vem cá. Cuti, 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 cuti. Vem, 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 vem. Daomi. Esse é o nome. Ai, eu quero ver ela, eu quero ver ela. Cuti, 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 cuti. Apertei a bochechinha. Muito bonitinha. Ai, meu Deus do céu. Boruto! Oi! Por que você tava espiando aqui? Eu não tava espionando, não. Vem cá, Boruto, vem. Vem cá. Vem cá. Essa é a minha filha. É. Eu quero pegar ela no colo. Não! Por que não? Você é descuidado. Ah, eu sou descuidado? É, sim. Ah, que bonitinha. Ah, já colocaram até chupesa nela? Já. Essa aqui é especial pra ela. Ah, tio Sasuke. Ah. Ela tá saindo umas... Olha, tem uns coraçãozinhos em volta dela. Eu já percebi, é um chakra estranho, não é? É um chakra diferente. Meu Deus, tio Sasuke. Já percebeu que ela não tem nenhuma habilidade ocular? Deixa eu ver. Será que ela vai despertar? Você vai pisar nela, tio Sasuke? Não, calma. Eu sou cuidadoso. Calma, Boruto. Ai, meu Deus. Mas... Olha isso, tio Sasuke. Ela tem um cabelinho rosa da Sakura. Ela tem as marquinhas na bochecha meu e do meu pai. E ela tem os meus olhos azuis. Que bonita que ela é. Sim. E ela puxou a beleza do vovô, tio Sasuke. Ah, puxou a beleza do vovô. O quê? Ah, puxou a beleza do vovô. O quê? Meu Deus do céu. Não mereço ouvir isso. Essas horas, né, tio Sasuke? Como assim, tá? Você tá zoando minha cara, então, Boruto? Não, não é isso. Mas, tio Sasuke, a gente tem que entrar num acordo aqui. Ah. Ela vai ser o Zumaque, né? Não. Por que não? Vai ser uma UTIRA. Mas se ela não tiver o poder ocular, ela vai ser uma UTIRA sem uma Sharingan? Sim, mas ela tem o poder de cura. Não, mas não faz sentido. UTIRA é a Sharingan. Ah. Vamos fazer um acordo aqui, ó. Então, o Saruto é o UTIRA. Ah, não tá escrito lá no... Quando ele nasceu. Porque ele é o Zumaque, né? Ah, então agora você vai ter tudo o Zumaque agora, então. Não, não é isso, tio Sasuke. Ó, vamos fazer um acordo. Se ela despertar o Sharingan, a gente coloca o nome dela de Naomi UTIRA. Tá. E se ela não despertar, vai ser Naomi Uzumaki, pode ser? Naomi Uzumaki. Tá bom. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito feliz com o nascimento dela. Meu Deus, olha que bonitinha. A Sarada, você tá tudo bem com ela já? Será que ela tá... Sarada? Meu Deus. Olha os batimentos que a gente com ela. Meu Deus, Sarada. Sarada, 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 Sarada. Calma, calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas os batimentos dela, tio Sasuke. O quê? Os batimentos. Relaxa, tudo bem. Você acha que ela ia morrer com os poderes da sua filha? Você acha que ela tá tudo bem mesmo? Sim. Certeza? Sim. Ai, tá. Fico mais aliviado. Mas tá, eu não posso pegar minha filha mesmo? Não. Por que não? Ela é minha filha. Não, pode pegar ela, não. Não, olha... Você vai pisar nela, cuidado. Tu sai pra lá com esse Rasenga aí, perto da minha neta. Ai, meu Deus, você é merda, tio Sasuke. Mas tá, vem aqui em cima. Vamos parar de fazer barulho aqui embaixo, vai. É, daqui a pouco ela vai acordar e chorar. Mas ela tá tão comportadinha. Ela tá tão quietinha mesmo. Tio Sasuke, o seguinte. Ela é bem parecida com o clone que o Kawaki fez. É verdade? Então foi sucesso aquele clone? Foi, parece que foi. Mas, como eu te falei, o amor que a gente sente pelos seus netos, pelos meus filhos, vai salvar a gente, sabe? Sim. Só que o seguinte. Agora, a gente não pode deixar ele colocar as mãos nela. Tipo, nela mesmo. Nela original. É verdade, é verdade mesmo. A gente tem que achar um lugar muito bom pra deixar ela e a Selada, tipo, até ela crescer um pouquinho, sabe? Uhum. Então a gente tem que achar um lugar muito, muito seguro, tio Sasuke. Então tem que ser mais seguro que todos os lugares que a gente já viu, já. Sim, e mais uma coisa. Pera aí. O quê? Aquela besta, será que ainda tá naquela dimensão? A gente, tu já tirou aquela vez, não? Tirou? Você não quer levar minha filha e minha mulher pra outra dimensão, né? Mas é o lugar mais seguro. Sabe que o Kawaki tem acesso às dimensões, né? Não, mas é aquela dimensão lá, só sua. Sai, não sei não, tio Sasuke. Ai, eu acho que poderia ser um bom lugar. Tá, e mais uma coisa, tio Sasuke. Hã? O Kawaki não vai conseguir usar a cura da Naomi. A gente vai conseguir, então vai ser muito bom pra gente na guerra. É verdade, é verdade. A gente vai usar isso muito a favor da gente. Isso é verdade. Então vamos achar um lugar bom e seguro pra deixar elas, tá bom? Vamos lá. Tá, a gente se encontra daqui umas duas horas, pode ser? Eu vou lá, vou lá falar com o Saruto. Tá. Kiba, Saruto! Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, mãe, que beleza. Minha filha nasceu, eu tô muito...